E um sorteiozinho de 50 dólar pra vocês no SESGONETE, usando o cupom SONHO, foi! E a Oakley! Vamos lá, Clã, estamos aqui na conta do inscrito, SESGONETE, PICPAY, cupom SONHO, 70 dólar, 50 mais o Chorinho Invertido de 20, 70 e vamos ver o que que vira. 98 dólar. Vamos lá, Clã, eu vou usar a estratégia que eu vou usar nessa caixa aqui. Não pode vir a UMP. Veio a UMP. Porra, não veio a UMP, mas veio a P250. Caralho, tá pagando essa P250, hein? Irmão, se a gente estivesse na caixa de faca, já tinha pago um monte. Que isso? Corre, eu tô nessa caixa aqui, véi. Tá, não veio a UMP, vou abrir mais uma aqui só pra esquipar mais um Redzinho. Ai, veio a UMP. Por que que eu não fui pra outra caixa, pro contrato, aprimoramento? Calma, 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 que a gente vai dar bom, vai dar bom. Que isso, irmão? Essa caixa tá bugada. Abre a pintuda. Vamos esquipar 30 Red e eu vou lá abrir a pintuda, foda-se. Veio outra. Ah, não, não veio não, veio pra outro cara. Mais 10, mais 10, só mais 10. Não veio a AK, a onça pintuda. Mais 10. Mas ganhou todas as P250 da caixa. Todas. Veio! 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 Paga! Paga! Você é cigonete, caralho? Esse é o site, depositamos 70 dólares na conta do inscrito, estamos saindo com 230. Fala! AK-47, onça pintuda, não tá disponível. A gente consegue pegar pra ele aqui, ó, qualquer uma dessas facas. Fala dela! Vamos esquipar mais uns Red aqui. Pra quem não sabe, o Marcola falou pra eu ir abrir a onça pintuda. Onça pintada. A caixa da onça pintada, porque ela é 0,87% de chance. Mais ou menos o que essa caixa tem de vir às skins Azimov. Então, se viria a skin Azimov aqui, viria a onça pintada. Entendeu? Aí ele fez o raciocínio e falou, pô, tá pagando muita dessa P250, então abre a onça pintada. E a gente foi lá. E deu bom. É a leitura que fala, né, velho? É a leitura. Não veio a ump, velho. Paga! Paga! Vamos, velho! Isso é ser cigonete, irmão! Isso é ser cigonete, irmão! 70 dólares virou luva AK e 4P250. Esqueça tudo. Vamos pegar essa luva. Vamos pegar uma faca no lugar da onça pintuda. A gente vai pegar qual faca? Pode ser essa paracorde. Crimson Web, né, clã? Ela é linda. E agora eu vou fazer uma paradola. Um contrato de 6 dólares. 6 virou 16, irmão! Na conta do inscrito! Na conta do inscrito! Tá lá, tá lá! Chama no profite! 10 cigonete, com o bom sonho! 40% de bônus no teu depositeiro. Ó, a luvinha não tá vindo. Mais tarde você fica solicitando até ela vir, fechou? Não vende ela, não aprimora ela. Deixa ela quietinha aqui. E a gente ainda tem as caixas grátis dele pra abrir, né? Essa ele já abriu, essa ele já... Ah, na verdade a gente vai poder abrir essa daqui. Obrigado, Saulão! Tamo junto, meu lindo! Tamo juntasso! Ah, que? Irmão, se isso daqui fosse na minha conta, vocês iam tá... Conta bufada! Na conta do inscrito, irmão! Chama no profite! Tá lá, ainda vamos pegar essa calé de off and noobs pra tu, ó. Até louco! 70 dólares! Ai, velho! 70 dólares virou quanto, clã? 305! 70 dólares virou 305 dólares! Ah, a Steam tá com problema nas trades, né, clã? Ó, inventários indisponíveis. É, a Steam tá com problema. A Steam tá com problema aqui. Então e a Oakley? Depois você pega aqui a sua Paracord, a sua Luvinha, a sua Desert Eagle, a sua P250 e a sua Calé de off and noobs. Parabéns, viu, meu lindo? Parabéns mesmo. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Aê, vamos! Realizei meu sonho. Tô tremendo, meu Deus! Eu tô em choque. Obrigado pela calma, Arcola. Te amo, Saulão. Obrigado de verdade. Meu Deus, meu Deus! Que alegria, cara! Meu sonho se realizou. Estou em choque. Eu não tô acreditando. Fica tranquilo que eu não vou vender. No caso, vender a Luvinha aqui que não tá dando pra solicitar agora. Obrigado, Saulão. Rodrigo Miller, obrigado, irmão. Eu não tô acreditando. Obrigado de coração. Obrigado. Que Deus abençoe. E tá lá, ó. Felizaste, irmão. Cessigonete. Cupom sonho. 40% de vônus do seu depósito. Você ainda participa do sorteio mensal e sorteios diários todos os dias. Tô em choque, meu Deus! Felipe! Cessão! Cessão! P19! Cessão!